Buenas galera, bem-vindo a mais um vídeo Estamos direto do Factório Eu tenho que estar Observando duplamente aqui Porque tenho que usar dois programas pra gravar Death Gameplay, já deu Buenas Felipe Gomes Games também E eu vou Ajeitar mais um pouquinho essas telas Aqui que estão me incomodando E eu tenho que pular Pra cá, ai, muito bem Muito bem, muito bem Vamos retomar o jogo O Maçaneta está aqui comigo Diz oi, Maçaneta Oi, Maçaneta E nós vamos Iniciar aqui nosso primeiro Material de trabalho Vamos pegar carvão Com carvão Cadê? Preciso de uma picareta É aí A Maçaneta já está entrando Ok, vamos fazer uma Ah, não dá pra fazer Vamos pegar a madeira Esse é o primeiro jogo Que tu pega madeira Com picareta É Mesmo porque Acho que não tem serrote Aham Vamos fazer aqui um Bauzinho Vamos pegar aqui um pouco de ferro Com a mão Galera A ideia De começar de novo Factório Tá Então eu vou fazer Live stream daquele outro Não se preocupe Eu vou jogar com a galera Naquele outro save Aqui a ideia é fazer Industrialização do início ao fim Não é só correr pra fazer ciência Não, eu não quero corrida pra ciência Eu quero Curtir o jogo A cada fase de evolução Tá Então E depois eu vou botar Uma live stream Eu vou botar o O negócio Melhor qualidade Na tela Tá Ô Maçaneta Tu deve ter aí um Um bagulhete de Mineradora ou forno? Mineradora Ah, mas tem carvão aqui? Carvão tem aqui Ele tá minerando carvão aqui Pega o carvão aqui Bota lá no ferro daí Pra pegar minério de ferro Beleza Beleza Ah, o que que eu preciso Fazer outra mineradora Eu preciso de uma fornalha Então Vou achar pedra Pedra, pedra, pedra Tá bem pra baixo Então vou lá pegar a pedra Olha que legal o urânio Brilhando no escuro, cara Cadê? Só dá zoom out E tu olha o brilho Que vai dar Então galera Tô todo mundo Então nesse início aí É o clássico Começa fazendo Cada Etapa Ok Eu vou botar Essa mineradora Acho que é aqui mesmo Cara Eu vou botar Madeira aqui Eu tenho que pegar Mais um pouquinho de madeira Deixa eu pegar madeira aqui E eu não vou correr Pra fazer robô Cara Vou fazer Faz a fase Mas é legal Quando chega nos robozinhos Os robozinhos Fazendo tudo sozinho Cara Coisas mais lindas De se ver Botar uma caixa aqui Vou botar metade Da madeira aqui Beleza Agora eu vou ali Ajudar o maçaneta O maçaneta Tá apanhando ali Pro ferro, né? Não Ah, tu já tá fazendo Chapa de ferro aí Sim Já começa com Os dois, né? Uhum Vou roubar um pouquinho Do teu ferro aí Vamos pegar Duas mineradoras aqui Uma já vou botar aqui Pra ficar circulando Cobre entre as duas Não Não Vou fazer direitinho Aqui 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 Uhum Eu posso fazer Braços mecânicos Se tiver engrenagem E aí Eu já tiro pra um baú Uhum Uhum Tranquilo Agora o carvão Tá fazendo automático Lá, tá Uhum Eu vou buscar pedra Tem pedra ali embaixo Pronto A gente vai Vamos tocar ficha Nesse iniciozinho aí Que é o Marotinho, né, cara? Até agora Nada de inimigo Agora sim E tá ativo O ataque É Ainda é o mundo Mesmo o mundo Anterior, né? O mundo ferroviário Que eu fiz, galera Só que eu ativei A expansão dos Dos biters Então eles vão Querer nos atacar E nos fuder Muito mais do que antes Mais uma mineradora Pra gente Agora falta Ilegal Mais uma caixa Fazer Mais duas O que que tá faltando Chapa de ferro E aí, chapa Agora vai funcionar Bem Automatizado Isso Fazendo mais uma fornalha Aqui Que legal Eu trouxe Todo O carvão Que eu roubei Ali Já era Melhor ter um pouquinho Aqui Beleza Eu tenho bastante ferro Aqui, ó Fabricando Se fica A gente vai poder Finalmente pensar Na eletricidade Mas eu vou fazer Duas ali Pra fazer Cabo pedra Cabo pedra Um Dois Um Já botei aqui Pra minerar Um pouquinho De cobre Ou maçaneta Só que eu tenho que buscar Mais pedra Pra fazer Mais fornalha Ah, que burro Nem sei onde eu estava Indo Pra acabar Nossa Madeira Ali Preciso de Fornalha Beleza Agora A gente vem aqui Rouba Todo O carvão Ok Bora Roubar Mais carvão Aqui Ficou Com Uma Uma Minha Dois Abastecendo A outra É isso? Isto Aí elas ficam Sempre Funcionando Saca E fica Acumulando Dentro Delas Entendi Entendi Beleza Agora vou pegar um pouquinho de cobra Aqui Que tá feito É o seguinte Maçaneta A gente vai ter que desmatar Aqui na mão Deixa eu ver aqui Só temos Essa água E nós vamos ter que desmatar Até esse cantinho aqui Do carvão Cadê? Ah Nossa Na verdade Na verdade Vou ter que pensar Aqui melhor Maçaneta Que eu tô Alguma coisa Vai ter que desmatar Mas por enquanto Não vai desmatando Vamos Vamos tentar Coordenar Aqui embaixo Pegar mais ferro Ok Eita Foi todo O meu ferro Tem uma parte Aqui que é uma cloreira Pode começar Por aqui Debi É Tem uma clareira Aqui Em cima Tem uma aqui Na parte Debaixo Também Aqui Então você fica Aqui Aqui Cortar as árvores Que no início A gente não vai precisar De muito Viu Maçaneta Aí ó Esses quatro aqui Já dá um início Agora precisamos fazer cano Trazer água Prefeito Para o subterrâneo O ruim Que vai Ser muito Ferro Tá tudo gravando ok Né Tudo transmitindo Acabei de limpar ali Que se Daqui a pouco Até fazer mais uma Dessas aí Se bem que a gente Já vai Começar Alguma coisa Né Cortar As árvores Do caminho Aqui Para não atrapalhar Tchau Já vou abrindo caminho para a gente não ficar tapeando nas árvores aqui. Já tá no finalzinho da minha picareta. Tem que fazer mais... fazer os braços de carvão, né? Movidos a carvão. Eita. Inicialmente, sim. Falta uma arma para atirar aqui. Olha a velocidade que atira essa arma, cara. Que horrível. Não, nem gasta munição, cara. Não vai valer a pena. Não tem ferro para fazer outro machado. Eita. Deixa eu pegar um ferrinho ali e fazer machado, né? Também vou ter que fazer mais esteira também. Acho que eu vou puxar para esse carvão aqui embaixo. Uhum. Acho que eu vou puxar ele por aqui, ó. Eita. Vamos lá. Vamos quebrar tudo. Vamos lá. Vamos quebrar tudo. Caramba, quanto tempo já estamos aqui? Uns 15 minutos. Vou fazer episódio de 30 minutos. Que eu acho que... Eita. Sai a... Ah, eu estou preso em cima da rampa. Da esteira. Deixa eu tentar puxar a esteira aqui. Tá quase lá, maçaneta. Quase lá. Aí, ó. Imagina fazer sozinho isso, cara. Ainda bem que eu quero mais multiplayer, cara. Aí, tu traz os escravos. Os escravos trabalham por ti. Caramba, eu estou cheio de carvão agora. Caramba. Deixa eu pegar a zampa aqui. Consigo correr mais rápido. Olha o perfeccionismo aqui, né, cara? Sim. O cara começa a quebrar tudo ali, que nem louco. Beleza. Agora, meter o louco e fazer bastante mineradora elétrica. Já começar a fazer direto elétrica. Hein, maçaneta. O que tu acha? O que tu acha? É, melhor. Que essas aqui, depois se destruir, porque não serve pra nada. Tu faz os spots aqui que eu vou... Vou fazer mais gerador elétrica. Tranquilo. Tenho que roubar o carvão aqui ainda. Acho que dá pra puxar mesmo nessa linha que a gente fez, nessa abertura, né? Nossa, vai muita chapa de ferro aqui. Nossa, vai muita chapa de ferro aqui. E se sair correndo, ele vai botando automático na distância correta. Tu ouviu? Facilita um monte, né? É, mas tem que pôr o primeiro certo, pelo menos, né? É, o primeiro tu bota direitinho, depois só sai correndo. Sim, acabou. Deixa eu ver se consigo fazer algum. Consigo. Não, eu faço. É que eu só tinha feito algum, só. Deixa eu ver a distância. Deve ser que é assim. Não. Eu tô na dúvida se ele vai caber aqui no meio. Mas, enfim, já tá gerando energia, ó. Quer dizer, não tá. Falta botar energia aqui. Deixa eu... Eu tô pra pôr lenha, né? Dá, eu vou botar um pouco de lenha. Ah, é. Vou na lenha mesmo, tô um monte de bater. Já tá vindo. Ó o bicho vindo. Tá vindo, Elis. Ó o bicho, moleque. Ai, é. Vamos aqui, vamos fazer... Opa, três. Mais três mineradores aqui. Esse aposto aqui do maçaneta não ficou legal. Qual dele? O... Esse da ponte eu já troquei aqui. Ah, tá. Aí, ó. A energia vai dar um tempão agora aí. Vai durar bastante. Dá até pra desligar isso aqui. Um, dois. Um, dois. Um... E aí, ó. Maçaneta, acho que fechou o tempo A gente conseguiu Já eletrificar As nossas redes Sim Novo mapa Sim, é uma série nova Ela não vai ficar salva As lives E eu vou upar depois os vídeos Um por um Eu vou continuar Com a live Eu vou parar aqui o vídeo E depois voltamos Com a live, beleza? Então, galera que assistiu o vídeo Curta, favorita E compartilhe as redes sociais, ajuda muito O canal a crescer, se inscreva lá no canal Do Maçaneta O Maçaneta tem canal Depois me passa o link Porque eu acho que tu não está na descrição Beleza Então tá, galera Muito obrigado Até a próxima Valeu Valeu Tchau 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 Tchau